A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu vou vir, caindo e sem prazer A Lança TV! Cada dia O que eu digo Agora Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! We'll be right back! Vamos lá, vamos lá! O leão tá aqui, cozido. Vamos arrumar a minha cervejinha, tá tudo me lavando. Daqui a pouco eu vou ficar do novo. Acabem toda a nossa cervejinha. Uma nova aérea. Passamos aí, vamos lá. Vamos, senta-la. Vamos, vamos. Vamos. Chega todo mundo, todo mundo. Vamos, vamos lá. Ei. E a turma doceando bonito. Vamos, senta-la. Vamos, senta-la. Vamos, senta-la. Vamos, senta-la. Vamos, senta-la. Entra aí, né? Vamos. Vamos, vamos. 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 A imortalidade de ouro. Vamos, senta-la. Vamos, senta-la. Vamos, senta-la. A nossa pesca, ei. Electricidade de ouro. Vai salvar essa peça aí. Vai salvar essa peça, ei. Vai continuar, vai sair. Vá, vai. Assante-vi-cassa-perça. Vamos, já caiu. Ainda acabou que o Assante-no-no. Vamos. E não é um trânsito, não é um trânsito, não é um trânsito. Lá em sangue, hein? Com baratona, segura! Liga pra todo mundo e vem! Será que ele quer? Será que ele quer? Vamos, vamos, vamos! Matar, sim! Tava aqui na liga, sim, que é campeão! Apoio do Vila! Apoio do Vila! Onde ele volta em vida, a área do Vila! Vamos! Viva a seta, não tem o que é a joia! É, essa a cuide! Apoio do Vila! Vamos lá com a minha gente aqui do lado Da área Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos ver Vamos ver Explosiva Explosiva Amazônia dividindo na área Abre ele Abre ele Abre ele Vem São o Ito, Bahia, uma cozinha Pistas 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 Pedigas Boa noite. e só vai rolar chega pra crossir alo, sai a música estrela e é a bota estrela vai de conhecer a música do Lenharão O que é isso? 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 O que é isso?